Alô galera, um jogo totalmente maluco aconteceu em São Paulo, onde Corinthians e Grêmio empataram em 4x4, jogo atrasado da 15ª rodada. E em Salvador, já abrindo a 24ª rodada do Brasileiro, o Bahia em casa de virada perdeu para o Santos por 2x1, jogo da parte de baixo da tabela. A partir de agora, falar aqui no plantão do Paulinho sobre esse jogo maluco do Grêmio com o Corinthians em São Paulo e também sobre o Santos que começa a se recuperar no Campeonato Brasileiro. Deixa eu começar com o Grêmio e Corinthians, jogo que teve duas viradas, Grêmio abriu 2x0, Natan e Cristaldo marcaram para o Grêmio, primeiro tempo, e em 7 minutos o Grêmio conseguiu tomar virada na primeira etapa. Aos 44, Fábio Santos descontou, aos 49, Lucas Veríssimo empatou e aos 51, Yuri Alberto virou para o Corinthians, 3x2. Volta do intervalo, aí o Grêmio aos 6 empatou com o Everton Galdino e aos 13 virou com o Soares, aliás, primeiro gol do Soares fora de casa, fora do estado do Rio Grande do Sul. Só havia marcado longe da arena, no Gauchão, em Caxias e também em Erechim. E aí, a 22 minutos, o Juliano empatou de novo a partida 4x4 entre Corinthians e Grêmio. Deixa eu mostrar a parte de cima da tabela aí, que tem Botafogo líder 51, Palmeiras na segunda posição com 44, Grêmio em terceiro com 40 e o Flamengo na quarta colocação com 39 pontos na tabela. Portanto, o Grêmio fechou a segunda-feira com 4 pontos a menos que o Palmeiras, quinta-feira na arena recebe o Palmeiras, então mesmo que vença na quinta-feira o Grêmio não vai ultrapassar o Palmeiras, não vai garantir a segunda posição da tabela. Corinthians, parte de baixo da tabela aí, vamos lá, parte de baixo. Como o Santos venceu, o Santos tem, no momento, 24 pontos. O Coringão empatou com o Grêmio, tem 27. Então, nesse momento, Corinthians com 23 jogos contra 24 do Santos. Um jogo a menos para o Coringão e o Corinthians tem, no momento, 3 pontos a mais. 27 para o Corinthians, 24 para a equipe do Santos. O Coringão agora, pessoal, volta a jogar na sexta-feira agora, em casa, na Neoquímica Arena contra o Botafogo, que é o líder da competição. Jogo maluco, jogo maluco que aconteceu em São Paulo nessa segunda-feira. O Grêmio que agora não vence fora de casa, há sete partidas. A sequência, 100 vitórias do Grêmio fora de casa, contando a Copa do Brasil, tem três empates e... Opa, coloquei o papel na frente aqui, pessoal. Tem três empates e quatro derrotas, a equipe do Grêmio fora de casa, volta a jogar, portanto, quinta-feira na Arena contra a equipe do Palmeiras. Vou falar um pouco aí de Bahia e Santos. O Bahia em casa, lutando para escapar do rebaixamento, está fora do Z4, hoje o Bahia, mas para dar uma aliviada, para tentar vencer e escapar mais, para se distanciar do Z4. Saiu na frente com o Uruguaio, o Camilo Cândido, mas... O Marcos Leonardo empatou para o Santos, e já nos acréscimos, a 48 do segundo tempo, o Júlio Furck fez o gol da virada do Peixe. Tabela, parte de baixo, falando lá para a tela aí, olha ali, ó. De baixo para cima, Coritiba, 14, América, 17, Vasco, 20, Santos, 24. Pessoal no Z4, aí tem Goiás com 25, Bahia com 25, Corinthians 27, São Paulo, 28 pontos na tabela, a parte de baixo da tabela de classificação. Bom, o Bahia volta a jogar agora, dia 30, fora de casa contra o Flamengo. E o Santos pega, no dia 1º de outubro, em casa na Vila Belmiro, o Vasco da Gama, jogo da parte de baixo da tabela. Jogo do Santos com o Bahia, Bahia com o Santos, já abriu a 24ª rodada, que é a 5ª rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Uma segunda-feira, maluca na Série A, 4x4 entre Corinthians e Grêmio, pela 15ª rodada, jogo atrasado, e na abertura da 24ª rodada, a derrota do Bahia em casa, virada do Peixe, 2x1 lá em Salvador. É isso aí, fui! Legenda Adriana Zanotto